A Lei nº 10.835, de 2004, de autoria do então senador Eduardo Suplicy, criou a Renda Básica de Cidadania, que é o pagamento de um benefício monetário, priorizando as camadas mais necessitadas da população. A lei determina que o benefício deverá ser suficiente para atender as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, considerando o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. Apesar de a Lei da Renda Básica estar em vigor há 16 anos, as regras para o pagamento do benefício ainda não foram implementadas, como explica o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor da proposta de regulamentação. Paim afirma que a pandemia da covid-19 revelou o grau de vulnerabilidade do povo brasileiro diante das crises econômicas e sociais, sendo necessária a regulamentação da renda básica para que os problemas causados pela pobreza possam ser superados. O cenário de pandemia explicitou como é vulnerável a situação do povo brasileiro diante das crises econômicas e sociais, em face da concentração de renda, da precariedade do trabalho, do desemprego e da miséria. Os índices de fome que até estiveram em declínio no país, a partir de 2013, voltaram a crescer. Dados como esses justificam a urgência de um programa de renda básica no Brasil. Paulo Paim ainda propõe que a Lei 10.835 de 2004 seja denominada Lei Eduardo Suplicy. Propomos que a lei que instituiu a renda básica de cidadania seja chamada, denominada Lei Eduardo Suplicy, em homenagem a quem, desde 1991, patrocinou essa causa e foi o seu paladino número um. Grande Suplicy. De acordo com o projeto, a renda básica de cidadania será assegurada na forma de benefício assistencial a todos que a requererem, na proporção de um benefício por unidade familiar. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Obrigado.